Olá pessoal, hoje nós temos a nossa comunicação total, missão 43, página 162. Total Communication, Lesson 43, página 162, número 1, meeting people that you haven't seen for a long time, meeting people that you haven't seen for a long time. Agora, encontrando pessoas que você não tem visto por um longo tempo, então vamos fazer uso hoje do Present Perfect e do Past Perfect também. Enfim, todos os tempos verbais que temos usado até agora, vocês já viram antes, então não vai ser assim uma novidade, é uma questão só de colocar em prática e lembrar. Ok, então nós temos o Dialogue Part 1, nós vamos ter a parte 2. Então vamos lá, Line 1, Letter A. Gosh, Pam, is that you? Long time, no see. How have you been? Gosh, Pam, is that you? Long time, no see. How have you been? Caramba, Pam, é você? É você? Há quanto tempo a gente não se vê? Como você está? Good. Yourself? Bem. Você está bem? I'm good too. It's so good to see you. A outra, então, responde, you too. You haven't changed a bit. You haven't changed a bit. Essa expressão é muito usada por eles. Literalmente, é você não tem mudado um pouquinho. Nós dizemos, você também, você não mudou nada. Em vez de falar que não mudou nada, você não mudou um pouquinho. Quer dizer, está do jeito que estava. You haven't changed a bit. Vocês podem aprender essas palavras, quem não sabe, you haven't changed a bit. A pessoa fica, até se sente elogiada, se sente bem. Dizer que, nossa, você não envelheceu, você continua a mesma. Você não mudou nada. E a outra, então, também, deu o troco. Neither have you, Jennifer? Neither. Pode ser falado neither. Eu prefiro neither. Neither have you, Jennifer? Que significa, nem você, Jennifer. Nem você. Neither have you, Jennifer? Quer dizer, quer dizer, que as duas estão imutáveis. Ninguém mudou. Line 7. How long haven't we seen each other? How long haven't we seen each other? Está aí o present perfect interrogativa negativa. How long? Quer dizer, há quanto tempo? Não podemos colocar no português, que eu não coloquei ali, há quanto tempo não nos vemos. Mas eles falam, há quanto tempo não nos temos visto. Não temos nos visto. Por quanto tempo? Porque faz tempo que nós não nos vemos, e esse tempo transcorreu. Então, a gente não usa o presente, há quanto tempo não nos vemos? Sou obrigado a usar esse tempo, para descrever uma ação, que começou no passado, por não se virem, até esse momento. Está certo? How long haven't we seen each other? Se alguém não lembrar, é voltar nas nossas lições. Já demos, explicando exatamente o present perfect. O passado simples, o simple present, a gente usa mais o simple present. Ele resolve tudo. Mas vamos lembrar isso aí, na língua deles tem que ser assim. How long haven't we seen each other? O outro então, é o seguinte. Around 4 anos. Around 4 anos. The last time I had seen you, you had told me, you got a scholarship in Canada. Around 4 anos. The last time I had seen you, you had told me, you got a scholarship in Canada. Então, cerca por volta de 4 anos. The last time I had seen you, a última vez que eu tinha visto você, que eu tinha te visto, you had told me, você tinha me contado, you had told me. Tá? You had told me, you got, you got a scholarship. scholarship. Scholarship, scholarship, é uma bolsa de estudos. You got a scholarship in Canada. Ok? How long have, around 4 years. The last time I had seen you, you had told me, you got a scholarship in Canada. em torno de 4 anos, a última vez, que nós tínhamos visto, você tinha me dito que você teve, ganhou uma bolsa de estudos no Canadá. ela confirma, in line 9. Yeah, I did. I did. Como for, I got the scholarship. Yes, I did. É a resposta curta conciliar. And my life has changed a lot since then. And my life has changed a lot since then. Aí novamente o present perfect. Sim, eu ganhei, tive a bolsa, e a minha vida, literalmente, tem mudado muito desde então. Ela não fala que a minha vida mudou muito desde então. Se usou mudou, é passado, a coisa terminou. Tem mudado. Minha vida tem mudado porque a minha vida começou a mudar e continua mudando até o momento. Essa é a ideia do present perfect. And my life has changed a lot since then. Nós temos que saber colocar isso em inglês. Porque se a gente coloca, a minha vida mudou muito desde então. Não, a minha vida tem mudado muito desde então. Tem que colocar assim. Quando eu falo que a minha vida mudou, é uma coisa que já está no passado. Parou de mudar. Está certo? Então é diferente. Lembra disso? Então eu falei, Yeah, I did. And my life has changed a lot since then. Sim, eu ganhei, minha vida mudou muito desde então. Aí a tradução para o português fica da maneira que nós acharmos mais adequada. Mas lembrando que na língua deles, essa forma, dessa maneira, não pode ser falada. Tem que ser o que está nas letrinhas brancas aí. What's new? Tell me about it. Well, after my post-graduation in Canada, I got a job there, and I ended up marrying a Canadian guy. Well, after my post-graduation in Canada, I got a job there, and I ended up marrying a Canadian guy. Ended up. Significa terminar. Eu terminei casando com um canadense. Ok? Well, after my post-graduation in Canada, I got a job there, and I ended up marrying a Canadian guy. Ok? Well, it's going to continue in the next page. Let's go to the next page. In the next page, line 11, we have the translation for that. Bom, depois da minha pós-graduação no Canadá, consegui um emprego lá e acabei me casando com um canadense. Ended up. Ended up. Acabei, né? Uma coisa resultando com o resultado de algo. E acabei me casando com um canadense. A amiga, então, falou na linha do Uau! That's great! I'm so happy for you! Uau! That's great! I'm so happy for you! Uau! Isso é ótimo! Estou muito feliz com você! In line 13, they say, let me get your phone number and I'll talk to you later, ok? Let me get your phone number and I'll talk to you later, ok? Deixa eu pegar o seu telefone e falo com você mais tarde. Pegar o seu telefone e pegar o número do telefone, bem entendido. Né? Deixa eu pegar. Let me get your phone number. and I'll talk to you later, ok? Great! Talk to you later! Ótimo! Falo com você mais tarde. Ok! Ok! Well, this is the end of this first part of the dialogue, ok? In part 2 of the dialogue, we have plans for the weekend. Plans for the weekend. Plans para o fim de semana. then in line 1, then in line 1, Jennifer calls Pam, right? And they are going to set up a plan for the weekend. Hi, Pam! This is Jennifer. Hi, Pam! This is Jennifer. Oi, Pam! Aqui é a Jennifer. Hi, Jennifer! I was waiting for your call. Hi, Jennifer! I was waiting for your call. Oi, Jennifer! Eu estou me esperando sua chamada. Yeah! Let's set up something for this weekend. Let's set up something for this weekend. Essa expressão set up na indústria é muito usada. O pessoal fala set up. É que lá ninguém fala set up. Vamos fazer o set up da máquina. Quer dizer, estabelecer e ajustar para dar o pontapé inicial na coisa. Mas a gente fala em inglês set up. E set up significa também você estabelecer alguma coisa. Marcar alguma coisa. Então, vamos marcar alguma coisa para esse fim de semana. Ok? É set up. Set up. Quem vai falar isso é o britânico. Está certo? E aí, hoje, como é mais fácil falar set up, eles falam set up. Mas quem sabe falar inglês, se usar o inglês americano, é set up. Let's set up something for this weekend. vamos marcar alguma coisa para esse fim de semana. Mas quando você vai fazer o set up numa indústria, você vai realmente iniciar alguma coisa, vai estabelecer o primeiro funcionamento de uma máquina, de uma linha de produção, alguma coisa assim. Então, você vai para o que eles chamam de set up. Já ficou até aportuguesado, ele põe até entre aspas. Mas é isso aí. Mas é o mesmo set up, é só que você fala set up. Ok? Alright. Aí ela diz assim, em line 4. Jeff is eager to meet you. Jeff is eager to meet you. I told him about you. Where should we go? Jeff is eager to meet you. I told him about you. I told him about you. Where should we go? O Jeff está ansioso, eager, not ansioso. O Jeff está ansioso para conhecê-la. Eu contei a ele sobre você. Onde devemos ir? Jeff is eager to meet you. I told him about you. Where should we go? Eu contei a ele a seu respeito. Onde devemos ir? Muito bem. Então, ela fala I would suggest I would suggest a new bar near the park. It's the Silver Bullet Café. It's the Silver Bullet Café. Café. Essa palavra café, café, normalmente é usada para significar um restaurante chique, né? Um lugar assim que é o máximo costuma ser. Mas, às vezes, está tendo a colocação também de ter um bar conjugado com ele, com esse tipo de restaurante. Mas é uma casa assim sofisticada. Quando alguém convida alguém para ir a um café, você pode saber que é um lugar excelente. A palavra pode, você pode achar que é para ir num café, uma loja de café. Não tem nada a ver, é só o nome. E talvez seja baseado nos cafés parisiense. Mas, quando alguém fala café, it's a very sophisticated kind of restaurant. É um tipo bem sofisticado de restaurante. Ok? Que loja de café mesmo seria a coffee shop. Também não confunda com cafeteria. Escreve cafeteria, já falamos disso. Cafeteria é um self-service restaurant. Ok? Cafeteria. Right? Ok. Até eu falei que aqui no Brasil estão colocando nomes em algumas casas de cafeteria. Mas isso não tem nada a ver com o que o americano chama de cafeteria. Então, a nomenclatura está toda mudada. E lá, quando fala café, café, dá o som de café, eles até escrevem assim em português, que em francês também é idêntico, mas fala café. Então, chama The Silver Bullet Café. Silver Bullet seria bala de prata. É o café bala de prata, o restaurante bala de prata, literalmente traduzendo. E ela explica It's a must. Quando você usa essa expressão It's a must, quer dizer, olha, o negócio é o máximo. Você tem que ir, todo mundo está indo. Quando você fala que uma coisa é um must, é porque essa coisa é praticamente obrigatória. está certo? It's a must. É uma coisa que você deve ir, você deve fazer, você deve ter. Então, eles falam isto é um must. Tem gente que usa em português até assim, dessa maneira. Mas se a pessoa não souber inglês, não vai saber o que seja. Mas é isso. Um must é aquilo altamente recomendável. É aquilo que você deveria fazer, ter, etc. Aí ela fala It's a must. Everybody is going there. Olha, é o máximo, é uma obrigação ir lá. É altamente recomendável. Todo mundo está indo lá. Everybody is going there. Então, ela falou I would suggest a new park near the park. It's the silver bullet cafe. No lugar daquele bar poderia estar a palavra restaurant. Mas é que às vezes é uma coisa assim que é conjugada. Tem uma parte de bar e uma parte chique do restaurante. Muito bem. É o silver bullet cafe. It's a must. Everybody is going there. Let's see in our next page. Let's see in our next page. Page 164. All right. Page 164. In line 5 we have the translation. Surgiram um novo bar próximo ao parque. É o de Silver Bullet Cafe. Café. Vamos falar café. Vamos deixar sem traduzir. Mas se quiser saber nós já falamos é o café bala de prata. É obrigatório. Todo mundo está indo lá. Mas eu botei uma observação aqui embaixo sobre it's a must. Eu coloquei ali. A expressão refere-se a algo especial. Algo altamente recomendável. Algo essencial. Aquilo que você acha que precisa ter. Às vezes pode ser até uma questão de vaidade. O cara quer ter aquilo. É um must. Então, isso acontece. Bom, in line 6 a miguel então pergunta do we need to make reservations? Do we need to make reservations? Precisamos fazer reservas? In line 7 we have the answer. I think it's a good idea if we want to have a table. I think it's a good idea if we want to have a table. Eu penso que é uma boa ideia se quisermos ter uma mesa, né? É caso contrário você terá que ficar naqueles balcões com aquelas banquitas sentados no bar e tal que se vai muita gente se você não faz reserva certamente não vai encontrar um lugar. Certo? Então, como diz ela? I think it's a good idea if we want se nós quisermos if we want to have a table. Acho uma boa ideia se quisermos ter uma mesa. In line 8 she says you're right it'll be it'll be more comfortable. It'll be more comfortable. You're right. It'll be more comfortable. Você está certa? Será mais confortável? it'll be more comfortable. In line 9 OK I'll take care of the reservations. OK I'll take care of the reservations. Is 8 o'clock fine? Is 8 o'clock fine? Ela pergunta ó, eu cuidarei das reservas. 8 horas está bom? Está ótimo 8 horas? Is 8 o'clock fine? A amiga então concordou. In line 10 yeah it'll be great yeah it'll be great sim será ótimo estará ótimo será fabuloso qualquer coisa nesse sentido it'll be great e aí a amiga então para terminar na linha 11 fala talk to you later falo com você mais tarde she's going to make the reservation she's going to book probably if you don't book they don't make the reservation especially in a place that is a must do you remember the word book to book to book is when you pay for the reservation in your credit card right you pay for that so she makes reservation but probably she has to confirm in a very short time because there are many people trying to do the same and they can't lose any money so the best thing to do is to book when you say book they they put in your credit card ok alright and the observation is that it's a must a expressão refere-se a algo essencial especial altamente recomendado ok então nessa lição nós estamos vendo aí o uso do present perfect do past perfect e mais alguma coisinha ou outra no passado é um texto para vocês praticarem observarem tá e nós então iremos usar mais um pouco dessa conversa essa conversa vai se desdobrar ainda na nossa próxima lição vai ser interessante eles vão conversar sobre as suas vidas particulares vocês vão saber como é que um conheceu o outro lá no Canadá o que eles têm feito onde estão trabalhando quais as intenções futuras ok don't miss our next class I hope you can subscribe the channel right if you wish and give your like or your dislike ok I hope to see you in our next class thank you thank you thank you thank you